Papai, paga minha pensão, senão a polícia vai atrás de você A polícia tá atrás, tá atrás dele A polícia tá atrás, tá atrás dele A polícia tá atrás, tá atrás dele A polícia vai atrás, tá atrás dele A polícia vai atrás, tá atrás dele A polícia tá atrás, tá atrás dele Na hora de virar o zóio Era meu amorzinho, meu amorzão Agarradinho, escurinho Toma Um tiro, bota e põe a mão Logo depois de nove meses nasceu O junho do cabeção E o pai tá escondido por aí Pra não pagar a pensão A polícia tá atrás, tá atrás dele 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 É! Vai dar uma de gostosão Vai! Ó! Versão Brasileira Suárez Produções Tchou! Tchou! Tchiquitão! Tchiquitão! Na hora de virar o zóio Meu amorzinho, meu amorzão Agarradinho, escurinho E um tiro, bota e põe a mão Logo depois de nove meses nasceu O junho do cabeção E o pai tá escondido por aí Pra não pagar a pensão A polícia tá atrás, tá atrás dele E a polícia tá atrás, tá atrás dele E a polícia tá atrás, tá atrás dele Chicote de luxo De um jeito diferente